Caminhando pela estrada Encontra o mato, o boi, cavalo Que nem sempre estamos vendo espiar Morros, pastagens, riachos, campos, flores, tudo Passando e a gente sem poder descer Do ônibus que nos leva pra outro lugar Ah, se eu pudesse morar na beira desse rio Cristalino que banha a floresta triste Refletindo a noite a luz do teu olhar Pena que agora eu não posso ficar por aqui Mas no meu pensamento eu sempre vou sorrir Quando a noite ouvi os cantos livres Nos chamando pra voltar No meu pensamento eu sempre vou sorrir Caminhando pela estrada Encontra o mato, o boi, cavalo Que nem sempre estamos vendo espiar Morros, pastagens, riachos, campos, flores, tudo Passando e a gente sem poder descer É o ônibus que nos leva pra outro lugar Ah, se eu pudesse morar na beira desse rio Cristalino que banha a floresta triste Refletindo a noite a luz do teu olhar Pena que agora eu não posso ficar por aqui Mas no meu pensamento eu sempre vou sorrir Quando a noite ouvir os cantos livres Nos chamando pra voltar Mas no meu pensamento eu sempre vou sorrir Mas no meu pensamento eu sempre vou sorrir Aqui se tu me quinze anos Como se euumi de meu pensamento eu sempre vou sorrir Música Música O que é isso?